A gente não entendia, eu não entendia muito o que era o câncer, eu achava que era uma gripe, sei lá, que ela vai, se trata e depois volta. Mas não foi assim que aconteceu, foi bem triste mesmo, ela ficou durante 11 meses em São Paulo se tratando com a minha mãe e acabou falecendo com apenas 17 anos. Então foi bem difícil para a família inteira perder uma pessoa tão querida, tão generosa.